Olá alunos e alunas do YouTube, professor Emerson Bruno de volta com todos vocês e para mais uma aula de direito constitucional vamos tratar do tema meio ambiente, isso mesmo, artigo 225 da Constituição, extremamente importante, um dos capítulos da Ordem Social, que é o título oitavo da Constituição da República Federativa do Brasil. E o que a gente encontra logo de cara no artigo 225? Vejam só. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então percebam, o que é meio ambiente? Qual é o direito ao meio ambiente que a Constituição nos garante? Um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá? E ele não é da União, do Estado, do Distrito Federal, do Município, não é do poder público. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo, essencial a sadia qualidade de vida. Verdade. Onde você prefere viver, tá? Em uma cidade poluída, com os rios poluídos, onde eu tenho a prevalência da poluição? Ou em um meio ambiente equilibrado, onde os recursos naturais, onde as praias, os rios lhe dão qualidade de vida? Ou seja, é claro que todas as pessoas preferem viver em um meio ambiente ecologicamente equilibrado a viver em ambientes poluídos, sujos, que fazem mal à sua qualidade de vida e, consequentemente, até à sua respectiva saúde, tá? Impondo-se ao poder público e à coletividade. Então, o dever de proteger, de defender o meio ambiente, não é só do Estado, não é só do poder público, mas, na verdade, de toda a sociedade. Então, por isso, o termo coletividade. Impondo-se ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo, mas não apenas defendê-lo, preservá-lo para as presentes e para as futuras gerações. Podem ler, reler, marquem no material de vocês o capte do artigo 225, ponto extremamente importante e recorrente aí. Não apenas, né, para provas e concursos públicos, mas para a compreensão do direito ao meio ambiente que todos nós temos, tá? E esse artigo 225 da Constituição, essa parte da Constituição que trata sobre o meio ambiente, ela não foi jogada no texto constitucional, ela decorre de princípios fundamentais. Sim, algumas bancas examinadoras já chegaram a fazer essa correlação. Qual é a correlação do artigo 225 da Constituição, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, com os fundamentos da República Federativa do Brasil? Você pode ter um viés econômico, um olhar econômico, que foi o que já aconteceu por parte das bancas examinadoras, mas eu também posso ter um viés relacionado ao fundamento da dignidade da pessoa humana. Se eu quero justamente viver com qualidade de vida, eu tenho correlação com o fundamento dignidade da pessoa humana. Só que o principal argumento explorado pelas provas, pelas bancas, é o argumento do ponto de vista econômico. Por quê? Porque um ambiente ecologicamente equilibrado é um ativo econômico hoje para a República Federativa do Brasil. Aliás, não apenas para a República Federativa do Brasil, mas para qualquer estado, para qualquer sociedade que se importa com o verdadeiro conceito de desenvolvimento. Qual que é o verdadeiro conceito de desenvolvimento? Um desenvolvimento sustentável. Então, não raras vezes, vocês irão encontrar essa correlação aqui. Falei dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Um dos fundamentos são os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa. Eu já expliquei isso para vocês. Nós somos um país capitalista. O capitalismo é o nosso sistema econômico, mas o nosso capitalismo não é um capitalismo selvagem, não é um capitalismo desenfreado. Ele vai ser limitado, corretamente limitado, pelos valores sociais do trabalho. E quando eu falo de valores sociais do trabalho, eu não estou falando simplesmente de jornada de trabalho, de direitos a trabalhadores urbanos e rurais, os direitos sociais que nós estudamos no artigo 6º a 11 da Constituição, não. Eu também estou falando do direito que todos têm de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o fundamento valores sociais do trabalho e livre iniciativa tem também correlação com um dos objetivos da República Federativa do Brasil. E qual que é um dos objetivos da República Federativa do Brasil? Garantir o desenvolvimento nacional. Se somos uma nação capitalista, queremos um crescimento econômico, mas não apenas um crescimento econômico, também um crescimento do ponto de vista social. Logo, o conceito de desenvolvimento nacional que nós encontramos no texto da Constituição é um conceito de desenvolvimento sustentável. E o que significa desenvolvimento sustentável? Significa obter resultados econômicos, lucratividade, crescimento econômico, que não faz mal a ninguém, mas com respeito e melhor utilização do meio ambiente e dos recursos naturais e também gerando o quê? Retorno e responsabilidade social. Então, implicitamente, no texto do artigo 3º, na hora que a Constituição fala que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é garantir o desenvolvimento nacional, qual tipo de desenvolvimento sustentável? E esse conceito, essa perspectiva, ela é confirmada pelo próprio artigo 225. Então, percebam, voltei no artigo 225, voltei ao direito que todos nós temos a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ou seja, trata-se não apenas de um valor social, de um ativo social, mas também de um ativo econômico. A agroindústria brasileira que o diga, tá? Qual que é um dos principais argumentos, um dos principais ativos que a agroindústria brasileira tem para oferecer ao mercado internacional? Que nós somos produtivos, temos uma agroindústria forte, produtiva, eficiente, mas também o quê? Que respeita o meio ambiente, que gera retorno para a sociedade brasileira e que age com responsabilidade social. Ou seja, a verdadeira e boa agroindústria, extremamente presente, ela é sustentável. Agora, aquela agroindústria, ou melhor dizendo, acho que nem merecem nem esse tipo de denominação. Aqueles setores que querem simplesmente o crescimento econômico sem respeito ao meio ambiente e sem retorno para a sociedade, tá? Estão desrespeitando não apenas o artigo 225 da Constituição, mas desrespeitando os próprios fundamentos e objetivos da República Federativa do Brasil e prejudicando o desenvolvimento nacional, tá? Aquilo que eu digo sempre, está com dúvida? Não sabe como interpretar uma determinada política pública? Quer conhecer melhor um determinado assunto? Comece pela Constituição. Comece entendendo o texto constitucional e entendendo o porquê de determinados direitos sociais, inclusive previstos na Constituição, pois o fundamento dele não é simplesmente do ponto de vista social. É um fundamento também econômico, tendo em vista o mundo moderno, sustentável, em que deveríamos, pelo menos, viver. Ok? Obrigado a todos vocês por mais uma aula aí de Direito Constitucional. Na audiência de todos vocês é sempre importante. No próximo encontro, eu dou continuidade ao artigo 225, tratando do parágrafo 1º da Constituição e depois a gente finaliza com os demais parágrafos do texto constitucional. Se o seu concurso público ou se a sua prova de faculdade, tá? Vai fazer cobranças sobre o meio ambiente, não deixe de estudar o artigo 225 da Constituição, pois vai ser um ponto garantido na sua prova. Obrigado. Até o nosso próximo encontro, então, dando continuidade às nossas aulas de Direito Constitucional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho .